essa baliza deu certo, vamos tentar fazer uma errada agora né Vinicius tentou fazer errada deu certo hein mano, você está bom demais então vamos lá pessoal, vamos tentar fazer uma errada agora para vocês verem primeira marcha lá, seta tá, não esquece, se a seta cair, desarmar você tem que ligar de novo então vai lá, fazendo aproximação né, a dica de aproximação é meio volante para direita para o lado do carrinho e meio para fora para não bater e depois volta meio para o carro andar reto deu certinho, de um a dois palmos do seu retrovisor e do protótipo, o carro está pertinho aí agora vamos ver se ele vai conseguir fazer a baliza errada agora até tentando fazer errado o cara está fazendo certo, vou te contar né vamos ver ali já cometeu um erro que foi o que, ele não virou todo o volante para a direita o carro já vai vir aqui atrás, talvez vai dar certo nessa baliza na verdade ele passou bastante agora, vai compensar vai compensar lá é, deu errado mesmo então ficou fora da faixa tá pessoal então ali ele fez dois erros, não virou todo o pneu lá na frente que era para virar né e deixou o carrinho aparecer no retrovisor do meio tá então esse é o motivo que pode acontecer isso aqui, a sua baliza lá no Detran então ó, nessa situação o carro ficou longe né tem uns quatro dedos ali da faixa e do pneu então não adianta querer arrumar aqui dentro que complica mais ainda tá então nessa situação vocês vão tirar o carro aí beleza, o Vinícius acionou o freio de mão ele perdeu a chance de arrumar o carro dentro da vaga tá aí vai tirar e entrar de novo tá vamos fazer a manobra lá aí ele vai ter que tirar o carro e entrar de novo tá pessoal mas aqui essas balizinhas que a gente tá fazendo aqui meio que errar e tal eu conversei com ele ali né e já expliquei né vamos errar para explicar para a galera porque que tá errando e ali ele morreu o carro né porque soltou demais a embreagem então na hora de sair o carro pessoal para entrar de novo vai seguir o mesmo procedimento né rezinha até enxergar o meio para choque do carrinho da frente né vai seguir aí Vinícius agora ó para sair e entrar de novo e o carro não ficar muito longe a gente vai usar aqui ó meio da porta na lanterna não vazar a coluna tá então você vai olhar o meio da porta ó pode ir fazendo vai andando agora com o meio da porta alinhar na lanterna da esquerda aí do carrinho da frente ó que é essa lanterna aqui pessoal ó essa lanterna aqui da esquerda ainda não deixa o volante para lá ó sua lanterna tem que alinhar aqui ó aí agora você vira para a direita porque daí como você tá fazendo uma manobra para arrumar você já tem que sair com o carro meio perto não pode deixar longe tem que tirar o carro inteiro Vinícius então é tipo assim como você tá tirando para entrar de novo você não pode vir até o meio tem que tirar o carro todo aí ele vai tirar todo ó se não fazer a meia porta o carro fica longe aqui já ficou mais ou menos na distância aí parou então e também não precisa passar a faixa vermelha quando for arrumar o carro tá pessoal pode fazer poderia já ter alinhado ali começado ali então rezinha agora volta fazendo o mesmo esquema alinhando a maçaneta da porta de trás interna no corte ali tá aí já tá voltando posicionando o carro de novo ó vai alinhar a maçaneta né a maçaneta lá de dentro ó a maçaneta dele aqui ó tem que tá alinhada aqui nesse corte ó na visão dele lá do motorista ó vai tá isso aqui mais ou menos ó aí virou o volante todo para a direita né e agora vamos tentar entrar certo nessa baliza aí aqui é a manobra de corrigir o carro né a segunda tentativa é só que aqui não vai dar bom porque ali ele não marcou certinho nessa manobra aqui ó é uma manobra que pode bater o bico do carro aqui ó então ali ele vai entrar né eu já instruí ali ó o início ó a linha a linha volante isso ali você tem que alinhar para o bico do carro passar e agora virar tudo para a esquerda tudinho para a esquerda é isso ó aí o carro passou ali ó tranquilo ó e vai encaixar lá o carro encaixou em cima da faixa ó entendeu só que você não tem uma noçãozinha ali do que tem que fazer você bate o carro né então ali ó ele teve que alinhar para passar o carro para depois virar o volante todo para a esquerda agora aqui ó vai vir de novo até tocar no meio fio né ó tocou aí agora só pôr o pneu reto alinhar meia volta uma inteira para a esquerda ó a distância que ficou aqui tá certinho agora pode tirar aí ó pneu de trás também em cima da faixa né seria né estaria certinho lá para o detran aí é só tirar o carro tá é agora que vai fazer a manobra de saída normal lá ó vai engatar a marcha ré seta para a esquerda e vai vir de ré olhando por cima do capu do carro lá na frente o ponto de referência que eu passo é o meio para-choque do protótipo lá metadinha do para-choque você vem de ré até enxergar a metade lá na hora que enxergar a metadinha vai parar vai virar o volante todo para a esquerda ali mas mesmo assim pessoal a distância que sobe aqui atrás mesmo assim ó se vê que não vai passar lá ó aí para né ali ó ele vai arriscar passar ó passou arrancando tinta ó então no seu exame não vai pagar para ver tá não vai pagar para ver que bate e dê reprova então ali o correto era o que fazer uma paradinha e mais uma manobra de ré para trás para né passar folgado não correr o risco de bater ali tipo ali é aquela aquela coisa ele pagou para ver né e foi lá e quase passou tirando tinta não bateu né não tem problema mas no exame se encostar pode só tocar no carrinho já era já tem que desligar e já é eliminado tá se bater nos protótipos no cone que vai ter aqui no final da faixa ó falta eliminatória então esse foi um exemplo de baliza errada né que a gente corrigiu e deu certo aí ó voltou fazendo a ré até atrás da faixa aqui mais um pouquinho para trás Vinicius porque aquilo não passou a faixa ainda tem que passar ela inteira aí então sua baliza só finaliza a hora que você passar essa faixa e o cone que está no final dela lá beleza então pessoal espero que ajude aí agora vou gravar uma outra baliza para não ficar muito longo esse vídeo e agora vamos fazer uma baliza dando certinho lá tá bom valeu